Por que se preocupar com segurança digital é importante, é tão importante? Porque se você tem bens digitais valiosos ou importantes demais para cair nas mãos de agentes mal intencionados, de atacantes, assim como seus bens físicos que você mantém armazenados em segurança aí na sua casa, no seu cofre, no seu armário, esses devem ser protegidos, porque seus bens digitais também estão à mercê de inúmeros atacantes. Eu diria mais até que bens físicos. E bens materiais estão se digitalizando, eu mostrei isso na live anterior. Disponibilidade, portabilidade, acessibilidade, é muito mais fácil as coisas no meio digital de você transportar, transferir, transferir até a posse. Então as pessoas estão migrando bens físicos para bens digitais. E uma vez que tudo isso aqui, seus contatos, seus programas, cartões de crédito, informações financeiras, dados bancários, suas fotos, e talvez você não queira compartilhar com terceiros, algumas coisas você quer compartilhar, tudo bem compartilhar, mas algumas coisas não, fotos íntimas, por exemplo, fotos íntimas, por exemplo. Tudo isso está migrando para o meio digital e uma vez que está migrando para o meio digital, você deve dedicar esforço para proteger isso. Se isso é importante para você, você deve fazer como seus bens físicos, dedicar esforço e proteger tudo isso. Daí então a importância de se preocupar com a sua segurança digital. E de quais ameaças em específico eu preciso proteger meus dados? Vamos lá, de quem você precisa se proteger? Eu dei aqui vários exemplos, não vai faltar exemplo aqui. Governos autoritários que, inclusive, extraem dados graças a Big Techs, com a ajuda de Big Techs. Então, o que acontece? Eis aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, governos. Para mim, é a maior ameaça. Governos são a ameaça número um dos indivíduos. Porque, a qualquer momento, um presidente ou governador que seja, dá uma canetada e acaba com a tua vida. Acaba com a tua liberdade. É só olhar para países vizinhos, é só olhar para o que está acontecendo aqui mesmo, em volta, a sua volta. Exemplo. WhatsApp. Documento do FBI diz que federais podem obter seus dados do WhatsApp em tempo real, a hora que eles quiserem. Esse documento foi compartilhado com o pessoal aqui da Rolling Stone. E esse documento dizia que feeds, então os federais, abreviação em inglês, podem obter dados em tempo real do WhatsApp. Ou seja, teria uma porta dos fundos para que os federais tivessem acesso a mensagens privadas no WhatsApp e iMessage. Não sei se iMessage é criptografado de ponta a ponta, nunca usei isso. Então, segundo esse documento, eles são profundamente vulneráveis a law enforcement ou aplicações de lei. E aí, como eu disse, lá na live sobre privacidade, nem sempre as leis são justas. Existem leis injustas também. E leis que são interpretadas de uma forma para certos indivíduos e de outra forma para outros indivíduos. Depende da cabeça de um juiz. Então, não é bom confiar em governo. Ele, certamente, é a sua ameaça número um. E mais um exemplo aqui. Mais um exemplo, inclusive, de Big Techs ajudando governos. A Amazon entregou imagens de campainhas eletrônicas. Isso aqui, mais uma vez, o produto Ring, que é da Amazon. Aqui é uma campainha integrada com uma câmera. Ela substitui aquele famoso olho mágico que tinha na porta. Foi substituído por uma coisa muito mais tecnológica, que é isso aqui. E os indivíduos compraram para sua segurança. Só que a Amazon acaba usando no lugar dos próprios donos. E aqui tem um documento, uma carta. Inclusive, isso foi secreto. A Amazon não divulgou isso para os clientes. E ela estava entregando imagens aqui dessas câmeras embutidas na porta de cada um à polícia. Sem a permissão delas. Pô, talvez um dos maiores atacantes também. Ele, em poder, talvez, ele não seja tão grande, né? Mas em quantidade, certamente, ele é uma das principais ameaças que são cybercriminosos. Eu trouxe aqui quatro exemplos. Olha só, são poucos exemplos, porque senão eu ficaria aqui a noite inteira. Então, eu trouxe alguns. Ataque de phishing e malware. Malware sofisticado, exclusivo para brasileiros, se passa por app de banco, do Banco Santander, se eu não me engano, para roubar credenciais das vítimas. E acredite, se você não tem conhecimento para identificar os pacotes, você pode ser vítima. E a forma como você navega, eles fazem o possível para te enganar. Fazer com que você baixe esse aplicativo. Inclusive, desbloqueie lá a proteção do seu aparelho. Eles conseguem convencê-lo. Então, não subestime esses caras. Esse malware era exclusivo para brasileiros. Os atacantes estão segmentando os seus ataques. Tornando o ataque exclusivo para aqueles indivíduos. Porque, sendo exclusivo, é mais fácil de conseguir enganar as pessoas. Um ataque direcionado é sempre melhor, sempre mais efetivo. iPhones e Macs. Falha permitia que dispositivos da Apple fossem controlados remotamente. Uma falha crítica que aconteceu em dispositivos. A Apple teve que correr para corrigir. Porque era muito fácil se controlar esses aparelhos remotamente. O usuário precisa aprender a se proteger, se garantir. Garantir a sua segurança. E não depender apenas de Big Techs. Windows. Falha no MSDT é uma ferramenta de diagnóstico remoto. Uma falha batizada de Folina. Aconteceu no ano passado. Eu compartilhei, inclusive, lá no nosso grupo do Telegram. Você quer fazer parte e receber conteúdos exclusivos lá no canal do Telegram. O link está aqui na descrição. Vê lá depois. Mas essa falha, ela permitia a execução de códigos maliciosos remotamente. Bastando apenas abrir o Word. A falha foi corrigida. Sim, já está corrigida. Não se preocupe, tá? Você que usa o Microsoft Office. Foi uma falha tão bizarra, que era muito fácil. Não precisava de privilégios de superusuário, de administrador. Bastava abrir um arquivo Word modificado pelo atacante. E você já era infectado automaticamente. E olha, a falha foi identificada em Maio. E a atualização foi em junho. Ou seja, a falha foi conhecida. O que que impediu de atacantes explorarem essa falha dentro desse período? Fica a reflexão. Chrome Edge. Verificação ortográfica do Chrome e do Edge era capaz de roubar senhas dos usuários. É uma notícia que eu também comentei e compartilhei exclusivamente lá no canal do Cyberdeaf no Telegram, tá? E ensinei também, mostrei como que você faz para desativar isso. Você desativar a verificação ortográfica, tanto no Chrome quanto no Edge. Depois dá uma passadinha lá, pesquisa lá. E aí busca por verificação ortográfica. Tem lá os passos para você ir nas configurações e desativar isso. Certamente já devem ter corrigido, mas vai que consigam explorar outra brecha, outra falha. Enfim, eu não recomendo. Mas fica a seu critério, é claro. WhatsApp. Falha grave que permitia invasão em arquivos MP4 no WhatsApp. Era possível infectar indivíduos apenas através de arquivos do tipo MP4. E eu coloquei uma frase aqui, ó. Espera, os produtos e serviços das Big Techs não eram seguros? Bom, quem mais? Você viu as duas principais ameaças que são governos autoritários e cybercriminosos. Só que tem mais. Tem uns indivíduos que ficam um pouco abaixo. São golpistas, fraudadores, scammers. O que eles fazem? Eles não são hackers habilidosos, tá? Eles não são cybercriminosos habilidosos, mas eles usam algumas estratégias. Ou seja, eles conhecem um pouco mais do que a média dos usuários e usam isso para atacar os indivíduos. Por isso que você precisa aprender a se proteger. Aprenda. Uma vez que você aprende a cuidar da sua segurança, você se nivela. Não se nivelar a forma ruim, né? A forma como eles são, mas a nível de conhecimento. E aí você é capaz de se proteger desses indivíduos. Por exemplo, fraudes financeiras explorando a falta de conhecimento básico em segurança digital por parte dos usuários. Cresce 637% o número de fraudes virtuais com cartões de crédito. Foi no ano passado, com um levantamento, onde identificava isso. A pura cyberintelligence rastreou uma série de ataques e identificou que cresceu 637% o número de fraudes virtuais. E uma outra forma que eles utilizam, né? Esses fraudadores utilizam para poder pegar as vítimas, é a engenharia social. Então aqui, por exemplo, golpistas enganam e convencem a vítima a entregar o código de autenticação de dois fatores, de duas etapas. Isso acontece. Mas, infelizmente, a pessoa é enganada, eles se passam por empresas idôneas, passam... Por exemplo, aqui, a mulher tem conta de WhatsApp clonada após tentar comprar vinho. Tentou comprar vinho na internet, para ela era uma empresa idônea. E, na verdade, eram golpistas que foram lá, pediram o 2FA para a mulher, a mulher entregou. Eles pediram, não disseram que era 2FA, disseram que era um código de confirmação para que ela pudesse efetuar a compra. Quem não faz ideia do que é isso, e aí como é que elas se protegem de algo que elas nem sabem que existe? E aí, elas acabam achando que é normal, estou acostumado, pessoal mais velho, era acostumado com aquela segurança arcaica, onde se pedia um monte de informação, hoje em dia não é mais necessário, porque tem as aplicações, formas de autenticação segura. E aí, talvez ela pensasse, é normal pedir código. Davam os passos, ó, você tem que dar esse código tal, que vai chegar por SMS. Não use código de autenticação em duas etapas por SMS. Novo golpe do WhatsApp, clona e rouba senhas de verificação em duas etapas. Esse aqui já é um golpe um pouco mais complexo do que esse, usou hackers, indivíduos mais especializados que usam, misturam ambas. Misturam técnicas de invasão com engenharia social. E aí, consegue um ataque de forma bem mais comprometedora, né? E, por fim, talvez aqui, ameaça do nível menor, nível inferior, que são pessoas próximas de você. Vizinhos, parentes, cônjuge, ou indivíduos comuns na internet. Pessoas comuns que se aproveitam de você porque você não protegeu a sua segurança, você não protegeu a sua privacidade, compartilhou demais. O WhatsApp, em 2021, o status online permitia que um stalker usassem aplicativos externos, outros aplicativos de terceiros, inclusive disponíveis na Play Store, para vigiar suas vítimas. O que acontece? Isso aqui não é notícia repetida, não. Foi proposital, tá? A notícia que eu disponibilizei lá, se você reparar, era de 2017, o WhatsApp. E essa aqui é de 2021. Ou seja, a meta, o Facebook, demorou 4 anos para corrigir. Eu olhei agora, o WhatsApp não tem mais isso. O status de online agora tem a opção de você configurar para que ninguém veja. Só que, pelo menos, no mínimo, 4 anos, o WhatsApp passou, ficou sem corrigir essa coisa. Ou seja, por 4 anos, stalkers, indivíduos mal intencionados, perseguiram vítimas, milhares delas, graças a esse status de online, que é terrível para a privacidade da vítima. E, mais uma vez, acaba sendo mais um exemplo, onde a privacidade, a falta de privacidade, impacta na segurança das vítimas. Então, eles iam lá, sabiam o momento que ela estava online, comparava esse aplicativo que eles usavam, comparava, pegava dois números diferentes e comparava se os dois estavam online ao mesmo tempo, só com o status de online do WhatsApp. Você pode pensar que não tem nada demais no status de online. Como você pode ver, sim, uma pequena informação pode ser desastrosa. Então, ele pegava o número, talvez, estou dando um exemplo fictício, do cunhado e a esposa, via se ficava online ao mesmo tempo, ou do colega, do amigo, amigão parceiro, traíra. E aí, via que estava online ao mesmo tempo, por várias semanas, ou por um mês inteiro, o cara vai chegar à conclusão que, caramba, tem algo errado aqui, ela está online ao mesmo tempo que ele? Ou talvez não, ou talvez era pura coincidência, ou talvez ele fez isso por um dia. Coincidentemente, naquele dia, os dois estavam se conectando, estavam online ao mesmo tempo. E aí, o cara obsessivo foi lá importunar a vítima. Seja mulher, seja mulher contra o homem, ou homem contra a mulher. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém aqui. Enfim, com o simples status de online do WhatsApp, que demorou quatro anos ou mais para ser corrigido. E, mais uma última aqui, um último exemplo. Stalkers usam a internet para aterrorizar e dominar mulheres. Isso é o que acontece com mulheres que se expõem demais na internet. Mulheres que compartilham dados demais, na inocência às vezes, para indivíduos que elas nem conhecem, e isso acaba acontecendo. Não vou colocar apenas a culpa na vítima. A culpa também é do cara que fez isso, óbvio. Mas a vítima é capaz de se proteger. Elas poderiam se proteger, se preocupar com a sua privacidade. A culpa é sempre do atacante, a culpa é sempre do criminoso, do bandido. Mas a mulher não pode ser uma coitada vulnerável. Aí complica. Uma vez que a mulher se põe com uma coitada vulnerável, não consegue se proteger, ela tem que ficar dependendo de terceiros para protegê-la. Governos, por exemplo. Aí tem que ficar criando leis para protegê-la. Porque ela mesma não foi capaz. Mulheres são inteligentes, têm a mesma capacidade que o homem. Então, é só buscar por informações para se proteger na internet. E não serem mais vítimas ou ficar dependendo de leis, de governos, para protegê-las. Desculpe ter que ser muito grosso com você, mocinha. Mas é a realidade.